Boa tarde a todos os moradores aqui do Parque Industrial Boa tarde a todos O meu nome é Wender Silva Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Avante por Cristo E eu vim aqui hoje Porque Jesus Cristo disse na Bíblia Sagrada Ide e pregai o Evangelho a toda criatura A minha presença aqui hoje não é por um acaso A minha presença aqui hoje porque Jesus Cristo mandou na Bíblia Sagrada E eu tenho certeza que vocês acreditam na Bíblia Sagrada como palavra de Deus E Jesus Cristo disse assim Quem é de Deus ouve a palavra de Deus Eu tenho certeza que vocês são de Deus E todos irão ouvir a palavra de Deus aqui nesta tarde Deus Ele me traz aqui para dizer para vocês Ele disse assim Vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração Jesus Cristo falou essas palavras quando Ele esteve caminhando aqui na terra Ele olhou para a população e Jesus viu que a população estava triste Jesus olhou para as pessoas ao seu redor E Ele viu que as pessoas estavam oprimidas Ele percebeu que as pessoas estavam agoniadas Jesus percebeu que as pessoas estavam doentes As pessoas estavam deprimidas As pessoas estavam presas nos vícios Jesus olhando ao seu redor Ele percebeu que as pessoas estavam no cativeiro da vida Tristes, oprimidas E aí Jesus fez um convite Jesus disse Vinde a mim todos que estáis cansado Aí a pessoa pergunta Mas cansado de que? Cansado do que? Que Jesus disse Cansado da vida do pecado Cansado do vício Às vezes você quer se libertar do vício E você não tem força Mas Jesus Cristo Ele disse aqui assim Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A única pessoa que pode libertar você do seu vício Não é a clínica A pessoa que pode te libertar do seu vício Isso é Jesus Cristo de Nazaré Ele é o único que pode fazer isso Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Foi por isso que Jesus falou Vinde a mim os que estáis cansado Cansado da vida de vício Cansado da vida do pecado Cansado da vida da idolatria Vinde a mim os que estáis cansado E eu vos aliviarei Jovem Jesus Ele quer aliviar a sua alma do pecado Homem Jesus Ele quer aliviar a sua alma da tristeza Mulher Jesus Ele quer aliviar a sua alma da doença Jesus Cristo Ele quer aliviar a sua alma da angústia Vinde a mim os que estáis cansado e oprimido E eu vos aliviarei Jesus Cristo Ele fez essa promessa para todos aqueles que creem Se você acreditar na palavra de Deus verdadeiramente Jesus Ele pode te libertar homem Jesus Cristo Ele pode fazer de você uma nova criatura Eu sou pecador Eu amei muito Mas Jesus Cristo me libertou Jesus Cristo transformou a minha vida E Jesus não fez isso para mim porque eu sou melhor do que ninguém não Jesus fez isso porque eu acreditei na palavra dele Jesus Ele quer libertar você também nesta tarde Talvez você me ache um louco gritando o nome de Jesus aqui Talvez você me ache doido Mas ninguém acha doido a pessoa gritar o nome do time de futebol Para você é bacana alguém gritar o nome do time de futebol É bacana alguém gritar o nome do Cristiano Ronaldo É bacana alguém gritar o nome de um MC todo viciado Mas é esquisito, é estranho ver um homem falar de Jesus Cristo Mas nessa tarde meu amigo e minha amiga Eu vim trazer a você uma palavra que salva Eu vim trazer a você o nome não é de um MC não Eu vim trazer para você não é o nome de um futebolista não Eu vim trazer para você não é o nome de um roqueiro não Eu vim trazer para você o nome de Jesus Cristo de Nazaré Aquele que morreu e ao terceiro dia ele venceu a morte Ao terceiro dia ele chegou na morte e ele disse Eu vou ressuscitar porque tem pessoas na terra que precisam do meu poder Meu amigo Jesus ressuscitou para mostrar para mim e para você Que ele é capaz de resolver qualquer problema da nossa vida Eu não sei qual é o seu problema jovem Eu não sei qual é o seu problema mulher Mas Jesus Cristo ele me manda dizer para você Ele é o único que pode entrar na sua vida e mudar Mas está escrito na Bíblia Sagrada Ao ouvir a voz do Espírito Santo Não endureça o vosso coração Jesus Cristo ele disse Eis que estou a porta e bato E se alguém ouvir a minha voz Eu entrarei e cearei com ele Meu amigo Jesus Cristo me traz aqui nessa tarde Não é por um acaso não Jesus Cristo não me trouxe aqui por mera coincidência não Aqui há homens e há mulheres nessa tarde Que Jesus Cristo ele quer transformar a sua vida Aqui há homens e há homens e mulheres nessa tarde Que Jesus Cristo está te dando uma oportunidade Para você ser liberto Para você ser feliz Para você ser uma nova criatura Deus não faz nada por um acaso A minha presença aqui não é em vão Não é por um acaso Deus ele quer transformar vidas aqui hoje Ele disse Eis que estou a porta e bato E se alguém ouvir a minha voz Eu entrarei Eu entrarei Para Jesus entrar na sua vida Meu amigo Você tem que abrir a porta do coração Para Jesus entrar na sua vida Você tem que abrir a porta da sua alma Muitas vezes meu amigo Nós abrimos a porta para o MC Entrar com as suas músicas nojentas Muitas vezes nós abrimos a porta para o futebol Muitas vezes nós abrimos a porta para o roqueiro E eles não trazem felicidade para nós O futebol não traz felicidade O MC não traz felicidade Mas Jesus Cristo ele traz felicidade Se você abrir a porta do seu coração nessa tarde E dar uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar Aleluia Aleluias O Espírito Santo ele quer mudar vidas aqui nessa tarde Jesus Cristo quer mudar a história de gente aqui nessa tarde Jesus Cristo está dando oportunidade para alguém aqui hoje Para você viver uma nova história Jesus ele quer mudar a sua vida homem Basta você abrir o seu coração para esse Jesus 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 Cristo venceu a morte homem Ele pode vencer qualquer situação pela sua vida Jesus Cristo venceu a morte mulher Ele pode vencer qualquer situação pela sua vida Jesus Cristo nessa tarde ele quer mudar a história de alguém aqui Basta você acreditar Basta você dar crédito a esta palavra Se você abrir o teu coração Abrir a sua alma para esse Jesus Ele vai mudar a sua história Jesus mudou a história de muitos homens da Bíblia Jesus mudou a história de Maria Madalena Que era uma prostituta E ela transformou-se numa serva de Jesus Jesus transformou a vida de Zaqueu Que era um cobrador de imposto E fez dele um grande homem Jesus transformou a vida do ladrão da cruz Ele disse Senhor Lembra-te de mim quando entrar no teu reino E Jesus disse Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Jesus ele transforma a vida de qualquer um Não importa quem você é meu amigo Não importa o que você tem feito Jesus Cristo ele está te dando uma oportunidade nessa tarde Jesus Cristo não importa o tamanho do seu pecado Para Jesus não importa o que você tem feito Jesus Cristo ele quer mudar a sua história jovem Jesus Cristo ele quer mudar a sua vida Vinde a mim todos que está descansado e oprimido Meu amigo mundo que você vive Ele está te trazendo a morte A Bíblia Sagrada disse Há caminhos que para o homem parece perfeito Mas é caminhos que conduzem a morte Jovem O caminho que você está seguindo Muitos tem morrido nele O caminho que você está seguindo E você acha que ele é o certo Muitas pessoas desceram a sepultura por causa dele Mas eu te apresento Jesus nessa tarde Que ele é a vida E vida com abundância Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a paz Jesus Cristo é a felicidade Jesus Cristo é a saúde Jesus Cristo é a libertação Jesus Cristo é a paz Jesus Cristo é o único Que pode te dar aquilo que você deseja A felicidade que você busca no álcool Jesus Cristo ele quer te dar muito mais ainda A felicidade que você busca em muitos caminhos Jesus Cristo quer te dar em dobro A paz que você busca no futebol Jesus Cristo quer te dar em dobro A paz que você busca no MC Jesus Cristo quer te dar em dobro A paz que você busca no rock que Jesus Cristo quer te dar em dobro, eu estou aqui pregando para você nessa tarde, não é interesse em dinheiro, eu estou pregando para você nessa tarde, não é interesse financeiro, é simplesmente porque eu sou feliz na pessoa de Jesus, e eu quero te dizer que Ele salva, eu não estou aqui movido a dinheiro, estou aqui movido a amor pela sua vida, é porque eu amo a sua vida, Jesus Cristo me tirou do pecado, e eu quero te dizer, Ele pode tirar você também, Jesus Cristo pode libertar a sua vida hoje, basta você crer, eu vou orar pela sua vida nesse momento, e se você quiser, você abaixa a sua cabeça agora, que o Espírito Santo pode mudar a sua história, Senhor Jesus, nesse momento eu oro por esse povo aqui do Vila Industrial, eu oro, meu Deus, por esses jovens, meu Deus, eu oro por cada homem nesse lugar, por cada morador, meu Deus, eu oro por cada criança nesse lugar agora, meu Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas aqui, meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar no coração desses homens, no coração das mulheres, dos jovens, das crianças, meu Deus, eu peço a paz nesse lugar, meu Deus, como profeta e pregador da Tua Palavra, meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor guarda esses moradores, eu peço a mão do Senhor nesse lugar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, haja paz, haja prosperidade, haja libertação, haja felicidade nesse lugar a partir de hoje, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe os comerciantes, meu Pai, abençoe a cada pessoa, meu Deus, que ouviu a Tua Palavra aqui, meu Deus, abençoe a cada homem, cada mulher, que ouviu a Tua Santa Palavra, abençoe a cada um que ouviu a Palavra do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu determino toda a bênção e toda a vitória sobre a vida de vocês, e que Deus abençoe todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse foi mais um trabalho que eu fiz para o Reino de Deus, pregando a Palavra, começou a chover, mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração de cada pessoa. Você compartilha esse vídeo, você estará evangelizando, se você compartilhar, se você enviar essa Palavra para outras pessoas, que eu continue orando pela minha vida, para que eu possa levar essa Palavra a muitas outras pessoas que precisam. Talvez você não precisa, mas há muitas vidas que precisam de uma Palavra, amiga, de uma Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você também, que acompanhou esse vídeo. Deus abençoe a sua vida com paz, com saúde e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.